E aí pessoal, olha aqui o novo tambor meu, ele soltou essa parte né, só colocar aqueles em forca gato aí trocar esses outros aqui que tá amarrado com cordinha, barbante, mas ele é top ó, 12 partes aí ele tem duas menores assim que é por onde entra e mais 10 grandes, eu vou deixar ele com 8 só aí ele é um vergalhão grosso aqui ó, pra vocês verem, olha o meu dedo, faz a grossura do meu dedo ó pesado, até porque ele ficou muito pesado, eu vou deixar ele só com 8 tá bom, 8 tá bom demais, fica top isso aí pessoal